Boa noite, muito obrigada pelas risadas na quarentena e pela entrevista nesta noite. Eba, que prazer enorme estar aqui, boa noite, galera da bancada aí do Roda Viva, boa noite para todo mundo que está em casa, nos assistindo também, aos internautas e vamos participar, vamos bater esse papo junto, é muito louco para mim estar aqui nesse programa que eu desde criança vejo e assim vi grandes cenas da política brasileira acontecendo no Roda Viva e hoje eu estou aqui, é muito incrível isso, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui com vocês e obrigado pelo espaço. Dessas cenas aí, qual que te marcou? Essa ainda não é a minha primeira pergunta, tá? É só para ir soltando aí a sua verve. Você fez outro dia o Quércia, como é que era? Ah, sim, eu tive duas cenas aí do Roda Viva que me marcaram muito, uma foi o Quércia, né, discutindo com um repórter e que ele fica de mentiroso, caloriador. Caloriador e mentiroso, é mentira sua, caloriador, mentiroso, é mentira do safado do seu patrão, é mentira. Três minutos de mentiroso e caloriador, caloriador e mentiroso, uma cena sensacional. Outra foi com o Brizola, que o cara fez, o repórter fez uma pergunta a ele, por que que o Fidel chamava ele de ratom? E ele, eu lembro que ele respondeu, olha, mas eu nunca vi na minha vida alguém mais com cara de ratão do que você. Mas tem uma cara de ratão que eu poucas vezes vi na minha vida. E o cara não conseguia reagir, o repórter não conseguia sair daquela situação. Se eu não me engano, Caetano, você é burro. O cara foi aí também, não foi? É isso, aqui acontecem as coisas mais maravilhosas e hoje não vai ser diferente.